Olá, meu nome é Jordana, e estou aqui para falar um pouquinho da cidade de Porangatu, localizada no estado de Goiás. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa encantadora cidade. Porangatu é um município goiano com uma população de aproximadamente 35 mil habitantes. Situada a cerca de 336 quilômetros da capital do estado, Goiânia, a cidade se destaca por sua rica história e belezas naturais. A história de Porangatu remonta ao século XVIII, quando a região começou a ser explorada pelos bandeirantes em busca de ouro e pedras preciosas. A cidade foi fundada oficialmente em 19 de abril de 1954 e recebeu seu nome inspirado nas tribos indígenas que habitavam a região. Um dos pontos turísticos mais famosos de Porangatu é o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, localizado próximo à cidade. Esse parque, com sua vegetação exuberante, cachoeiras e formações rochosas únicas, é considerado o patrimônio natural da humanidade pela Unesco. É um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza e para quem busca trilhas, banhos de cachoeira e paisagens deslumbrantes. Outro ponto turístico encantador é a Praia do Cerrado, um complexo de lazer localizado às margens do rio São Patrício. Com suas águas calmas e areias brancas, a praia é um local perfeito para relaxar, aproveitar o sol e se refrescar nos dias quentes do interior de Goiás. Além disso, a cidade de Porangatu é conhecida por suas festividades, como a tradicional festa do peão de Porangatu, que atrai pessoas de toda a região com seus rodeios, shows e manifestações culturais. É uma oportunidade única para vivenciar a cultura local e se divertir ao som de música sertaneja e danças típicas. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo e que tenham se encantado com as belezas e história da cidade de Porangatu, em Goiás. Se inscrevam no canal para receber mais conteúdos como esse, e até o próximo vídeo.